Salve, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Germazine. É um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo. Hoje é um vlogzinho curto, de uma ideia que eu e minha namorada tivemos para as minhas férias que estão chegando, graças a Deus. No dia 20 é o último dia que eu vou para a faculdade, depois eu vou ter fevereiro aí de férias. Então vai ser um período aí que eu pretendo gravar muitos vídeos, né? Eu vou gravar. E aí a gente teve a ideia de fazer um sorteio de qual rolê que eu vou ir. E aí ontem à noite a gente já fez os papelzinhos, colocou tudo aqui dentro. E aí aqui tem vários pedais e aí toda noite eu vou sortear um papelzinho e no dia seguinte eu vou para esse rolê. Eu empolguei na hora de fazer isso, então eu acabei colocando muito rolê longo e coloquei poucos curtos. Então a chance de eu fazer um pedal de 80km num dia e no dia seguinte ou então pedalar um dia sim, um dia não. Aí no próximo pedal eu já vou fazer outro rolê longo. Por exemplo, tem um rolê aqui de Levi que é puro asfalto e dá um 80km. Tem rolê de estradão aqui que dá 60 e poucos km. Tem trilha, então vai ser muito rolê doido. E aí vai ser um período que o canal vai estar bombando de vídeos, porque a memória do computador não é infinita, então eu tenho que editar e já postar para poder dar espaço para outros vídeos entrarem. E além de comunicar isso, eu gostaria de pedir para vocês sugestões de vídeos, porque assim, eu tenho minhas ideias, eu vou fazer os conteúdos que eu penso fazer, que eu vou ter um pouquinho de tempo a mais para dedicar isso. Porém, sugestões são sempre bem-vindas e se vocês tiverem ideias de vídeos, sei lá, algum teste com a 929 que eu possa fazer, ou então, sei lá, algum rolê diferente, alguma sugestão, é só falar que a gente procura fazer e talvez pode ser divertido até para mim, coisas que eu ainda não tinha pensado. E acho que vai ser um período muito bacana, principalmente para o canal. A gente está tendo um crescimento muito bacana, já estamos aí com quase 1.500 inscritos e eu estou muito feliz por isso. Obrigado por todo mundo que vem me apoiando. Eu voltei há pouco tempo para essa vida de filmar, editar e é difícil conciliar com tudo da faculdade, mas eu estou feliz que está dando certo. Eu estou conseguindo fazer meu trabalho bem, eu estou estudando legal, consegui ser aprovado em todas as disciplinas que eu peguei nesse período. Então, é isso. Vamos com foco, fazendo o que gosta, feliz e vai dar trabalho, mas é um trabalho que eu gosto de fazer e é isso. Se tiver sugestão, comenta aí. Se não for inscrito, se inscreve e a gente se vê direto agora porque vai ter muito vídeo. E é isso, turma. Vamos que eu estou animado, eu estou feliz e estou empolgado demais. Já estou doido para ir pedalar, mas falta pouco. Hoje é dia 18, dia 20, o último dia que eu vou e aí no final de semana a gente já começa. Então vamos lá, é isso. Obrigado pelo apoio de sempre.